Música Pode parar desse barulho, eu tô de férias e quero descansar. Amor, o que é isso, amor? Agora eu quero dormir. Pra que dormir, amor? Também tô descansando aqui, fazendo um pagodinho, relaxando, uma escura. Ah, faz outra hora, agora eu quero descansar, quero silêncio. Amor, deixa eu cantar uma música pra você. Fiz uma música do fundo do meu coração. Tá. Preste atenção. Música Vem e fere a música. Me deixa descansar e vai arranjar o que fazer. Nossa, amor. Fiz do fundo do meu coração. Vai dormir mesmo. Fala, meus parça. Estamos aqui fazendo um pagodinho, soltando a muscula. Férias, né, meus parceiros? Vocês viram aí que eu dei uma desafinada, né, papai? Mas sabe como é que é, né? Viaja pra Europa, volta pro Brasil, é calor, é neve. Aí prejudica um pouco as cordas vocais, né, papai? Meus parça, vocês viram que a patroa toda hora quer colocar pressão. Ela nunca fez um samba no ônibus da seleção e quer entrar usando a resenha. Mas segura, né? Me respeita, né, papai? Meus parça, estou aqui pra contar uma coisa pra vocês que eu acho que muita gente não sabe. Eu já participei de grupos de pagode, meus parceiros. Já baguncei na noite, já honrei a passada nos palcos por aí. E boleiro e pagodeiro é tudo igual, né, meus parceiros? Só muda uma coisa. O boleiro dá show nos gramados e o pagodeiro dá show nos palcos. Mas uma igué e a passada do boleiro e do pagodeiro são iguais. E aí, gata, tudo bem? Prazer. Eu sou o Cristiano Leonel Messi Ronaldo Nazário de Lima. Oi, tudo bem? Nossa, que nome? Sou jogador de futebol. Jogador de futebol? Mas eu nunca vi você na televisão. Nunca vi você jogar. É que eu tive que fazer uma cirurgia no joelho. Aí faz tempo que eu tô afastado dos gramados, mas ano que vem eu já volto pra Europa e eu acho que eu vou até jogar a Copa do Mundo. E aí, gata, tudo bem? Eu tava te cuidando ali do palco. Oi, tudo bem? Mas eu não te vi no palco. Sim, eu tava tocando na banda ali. Eu sou músico? Ah, que legal. Você é músico. Eu adoro músico. Que instrumento você toca? Eu? Eu toco chocalho. O migué é sempre o mesmo, né, meus parceiros? Mas como eu falo, o importante é não perder a passada, né, papai? E o primeiro grupo de pagode que eu participei foi com uma rapaziada lá do meu bairro. A gente estudava na mesma escola, fazia um samba no recreio, fazia um samba nos passeios da escola. Toda vez que eu cheguei em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, juvenil, onde tu jogou? Eu lembro que a gente reuniu toda a rapaziada da rua e montou o grupo de pagode. Tinha 20 integrantes no grupo. E é sempre a mesma coisa, né, papai? Sempre falta o vocalista ou sempre falta o cara do cavaco. E a gente arrumou pra tocar num bar próximo à minha casa, o Balacas Bar. A gente tocava toda sexta-feira, papai. E o nosso cachê era Coca-Cola e Batatinha Frita. Mas a passada era de um cachê de 100 mil reais, né, meu parceiro? Mas aí, meus parceiros, eu cansei de tocar por Coca-Cola e Batatinha Frita. Tinha que valorizar a passada, né? Resolvi dar saltos mais altos na minha carreira. Comecei a tocar com uma rapaziada que já fazia show em umas casas mais conceituadas, já fazia show pelo centro da cidade. Aí o meu cachê passou a ser 30 reais por show, papai. Me respeita, né? Você tocou aonde, papai? Me respeita, meu parceiro. E é engraçado, né, meus parceiros? Porque o Boreiro e o Pagodeiro são muito parecidos. O Boreiro ganha um pouquinho pra jogar no time de Vaz ali, ganha mais um pouquinho pra jogar no time de Vaz lá. O Pagodeiro ganha 30 aqui, ganha 50 ali, tocou ali no bar do seu Zé, tocou ali no bar do seu João. Mas a passada é de quem já fez turnê na Europa, né, papai? Era muito bacana a época que eu tocava, me divertiu bastante. E não importa, papai, se você ganha 30, se você toca ali, se você toca lá, se você joga aqui ou joga lá. O que importa é fazer com coração, é fazer com alegria e honrar a passada. Um miguezinho não faz mal a ninguém, né, papai? Faz sempre com a passada em dia, né, meus parceiros? E antes de encerrar esse vídeo, quero mostrar pra vocês o presentão que eu ganhei da GS Brasil, papai. GS Brasil Percussão, olha aqui, meus parceiros, um pandeiro personalizado do boleiro. Pandeiro top, papai. Também ganhei... Esse tantã, meus parceiros, olha que bonito. GS Brasil Percussão, instrumento de qualidade, meus parceiros. E pra você que está me assistindo, que gosta de fazer aquele samba de qualidade, que gosta de ter aquele instrumento diferenciado, já sabe onde encontrar, papai? GS Brasil Percussão. Tá aqui o Instagram, papai. Você pode chamar a rapaziada no Insta ou também pode chamar a rapaziada aqui no AX, papai. Pode chamar nesse número aqui. A GS Brasil entrega pra todo o Brasil e faz o instrumento personalizado do jeito que você quiser, meu parceiro. Beleza, meus parceiros? Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Estamos chegando nos 100 mil inscritos, papai. Então compartilha o vídeo aí. Manda pros seus parceiros. Vamos honrar a passada. Vamos chegar nos 100 mil pra meter aquela passada europeia, né, meus parceiros? É nóis, papai! Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti